Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarot, Maria Navalha, Maria Rosa, gratidão, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, muito prazer, meus amores, meu nome é Regiane, sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de axé, no nosso cantinho que a espiritualidade fala, né? Gratidão, 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 sejam todos bem-vindos no fundo do meu coração, sentindo minhas faltas, meus amores, esse final de semana eu fiquei quietinha, sexta, sábado e domingo, né? Muito frio, vocês sabem que eu tenho uma doença crônica, né? Eu tenho febre reumática e quando começa a fazer muito frio assim, meus amores, eu não consigo nem sair da cama, junto com uma gripinha ainda, né? Tá muito frio, meus amores, muito frio e esse final de semana, então, fiquei um pouquinho de molho, né? Mas já abriu um solzinho hoje aqui, já tô aqui com vocês e aos pouquinhos, né? Esse friozinho vai passando, né? E eu vou voltando aqui, né? Trazendo os vídeos pra vocês, né? É que dói tudo, tá, meus amores? Dói minha mão, dói meus braços, dói tudo, tudo é que dói, né? Então, vocês imaginam, né? A dor aqui que mamãe sente. Né, meus amores? Mas vamos lá? Vamos saber o que vocês querem saber aqui, né? Vamos lá saber o que a espiritualidade vai falar, né? Sobre o final de semana do casalzinho aqui de vocês. Vamos lá? Final de semana do Ser a Ser de Cruz de vocês e Rival. Vamos saber o que aconteceu? Hoje, segunda-feira, vamos pedir aqui pra navalha, né? Caminhar na nossa semana, pra nos trazer força, fé, saúde, prosperidade, né? Eu já abri a vela aqui, eu já coloquei a vela na navalha aqui hoje, meus amores, justamente aqui na nossa mesa, porque eu tô cheia de trabalho pra fazer essa semana, né? Então, tem a quebra de orgulho, tem o trabalho de limpeza na força de Maria Navalha e seu Zé Pinintra, e tem o trabalho também de quebra de demanda, né? Então, essa semana tá problema, tá cheio de trabalho. Então, eu já abri a mesa aqui, já com Maria Navalha, pra abrir todos os nossos trabalhos, pra aqueles que pediram, trazer a nossa fé, trazer a força, tá? Vamos lá? Gratidão, gratidão. Escolho os montinhos de vocês. Primeiro montinho com Santa Saracali, segundo montinho com a Cigana do Oriente. Lembrando que vocês podem assistir os dois montinhos, tá? Pode vir um recado aqui dos dois montinhos pra vocês. Meus amores, é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva, possa não ressoar com vocês neste momento, quem não ressoar, solta pro universo. O canal ainda continua nas promoções, tá, meus amores? De pergunta, tá? R$20,00 uma pergunta, tá, meus amores? E é só vocês me chamarem, e consulta completa de uma hora também está em promoção, tá? Com 10 perguntas. Nessas 10 perguntas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Também está em promoção, dura mais ou menos uma hora de consulta aqui, né? Porque eu fico conversando com vocês. Então, são 10 perguntas, tá? Quase uma hora de jogo. Tá bom, meus amores? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp. Agora, meus amores, estou com dois trabalhos agora abertos pro ritual, tá? Nós estamos com um ritual de adoçamento, tá? É só vocês me chamarem pro... No WhatsApp pra me passar... É um ritual coletivo, tá? Então, o preço dá pra ser mais em conta do que um individual, tá, meus amores? Quebra de orgulho também, tá? Vou fazer outro, porque me pedindo pra fazer outro. Quebra de orgulho também, tá? E essa quebra de demanda. Só que a quebra de demanda é individual, tá, meus amores? Aí sai um pouquinho mais caro, tá? Do que o coletivo, tá bom? Bom, vocês me chamam pelo WhatsApp, que eu explico tudo direitinho pra vocês, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Axé! Vamos lá? Vamos começar aqui por Santa Saracali. Gratidão. Traga o nome do Seracê de Cruz de vocês aqui pra mesa e o nome do rival e da rival. Se vocês não sabem quem é, só pense que o Seracê de Cruz está com alguém. Ou estava, né, meus amores? Vamos lá saber? Gratidão, gratidão, Axé! Falha o nome dele, falha o nome dela, do Seracê de Cruz de vocês. E vamos saber como é que foi o final de semana dele com a Ratazana Pioleta e o Zé Bochinha. Vamos lá? Gratidão, gratidão. Axé! Jesus amado! Olha, aqui nesse final de semana pode ter uma briga, uma traição, um desejo sexual, tá? Só que não é pela... o desejo sexual não é pela Ratazana Pioleta não, pela Zé Bochinha, tá? Porque saiu vocês aqui, ó. Olha. Aqui é vocês, não importa se é homem, se é mulher, tá? Eu vejo aqui o Seracê de Cruz ou pensando em vocês muito, tá? Num sofrimento... Ah, deixa eu colocar direitinho aqui. A cobra é vocês. Pensando em vocês muito esse final de semana. No Vucu Vucu, no Tete a Tete, né? Porque vocês devem ter marcado alguma coisa no Vucu Vucu com esse Seracê de Cruz de vocês. Impossível. Porque com a outra lá não tá dando. Com o outro não tá dando. Por quê? Porque eu vejo ele sofrimento, olha. E ele escondendo um desejo sexual. Olha aqui. Tá? Esse final de semana, meus amores, não teve Vucu Vucu. Não teve nada. Porque o Seracê de Cruz de vocês não quis. E a Ratazana Prioleta Zé Bostinha ficou chupando o dedo. Por quê? Porque ele pensou muito em vocês. A garça me traz pensamentos. Me traz o desejo de ver vocês. De ficar com vocês. De sentir vocês de novo. Né? E o Seracê de Cruz aqui com muito desejo de vocês. Porque desejo pela Ratazana Prioleta, pelo Zé Bostinha, eu não vejo aqui esse final de semana. Vão lá? Fale o nome dele, o nome dela. E vamos tirar a energia do Seracê de Cruz de vocês. Vamos ver se é isso mesmo que o Dado Mancinha está falando. Depois eu vou tirar duas runas, tá? Vocês adoram runas, né? Energia do Seracê de Cruz. Energia da Ratazana Prioleta e do Zé Bostinha. E energia do casal. Peraí, deixa eu arrumar aqui. O Seracê de Cruz de vocês. A Ratazana Prioleta e o Zé Bostinha. Agora vamos tirar a energia do casal. Pensa nos dois juntos, né? Se estão juntos, né? Porque aqui tem uma vontade de ficar com vocês. Que pelo amor de Deus, hein? Ele entrou em contato com vocês. Você entrou em contato com vocês porque a falta está sendo muita, tá? Meus amores. Não vejo o vucu-vucu aqui entre eles, tá? Porque justamente a pessoa está pensando em vocês aqui. É uma traição? Sim. Como eu sempre falo pra vocês, é a traição energética. O pensamento lá, né? Em outra pessoa. Eu já te dou uma xé. Energia dele. Do Seracê de Cruz. Energia da Ratazana Prioleta e do Zé Bostinha. E a energia do casal. Gratidão. Vamos ver a energia do Seracê de Cruz de vocês. Tá travando a impressão minha. Eu acho que... Até a internet já tá congelando, viu, meus amores? Porque é impossível, viu? Olha. Hoje foi difícil começar a gravar, viu? Porque parece que congelou tudo. Vamos ver a energia do Seracê de Cruz de vocês. A mudança. Aqui, ó. Sentindo falta de alguma coisa, né? O Compartilhar. E a mente. Olha aqui. Vocês estão vendo como essa pessoa pensou muito em vocês hoje? Pensou muito esse final de semana em vocês? E, ó. E pensou no Vucu Vucu, tá? E, ó. A Lua. Ficou triste. Nostálgico. Magoado. Magoada. Né? Por não ter vocês ali do lado. De olhar praquele tribofu ali na cama e cair duro, né? Porque vira pro outro lado e dorme, né? Porque só olhar praquele tribofu ali, meus amores. E não sentir nada. E não sentir nem um pouquinho de vontade de ter alguma coisa é problema. Aí pensa em vocês, né, meus amores? Aí vem vocês a cabeça e o negócio não vai mesmo. Aí tem que dormir, né? Não adianta. Eita, Lelê. Vamos lá? Olha a energia dela. Da ratazana piolenta e do Zé Bostinha. Deixando ir. Não tem o que fazer mesmo, né? Pra fazer o quê? O florescimento. E voltando-se para dentro. Ela sabe que o ser de cruz pensa muito em vocês. Tá? E, ó, a morte. Precisa de uma transformação. Ela até tentou no começo, né? Ter uma transformação. Fazer o ser de cruz esquecer vocês até. Mas não conseguiu, tá, meus amores? Não conseguiu. Vamos ver a energia do casal que nada esse final de semana, ó. Condicionamento. Preso a alguém. O adiamento. E, ó, a desaceleração. Falei, ó. Nada esse final de semana, tá? Nada. E o imperador, ó. Parado, quieto, pensativo. Sabe aquela ratazana piolenta? Que tentou de tudo. 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 Na energia do imperador. Pra pegar o ser de cruz de jeito. Né? Como é que eu posso dizer pra vocês? Pegar o ser de cruz de jeito numa cama. Mas não deu certo. Não deu certo. Porque o negocinho, ó. É que, igual a pataruga, meus amores. Ele se esconde. A hora que vê lá, o tribofú se esconde. Não tem vontade. E fica adiando, adiando. Ah, não. A mulher, eu tô com dor de cabeça. Eu tô com muito problema. Ah, eu tô com muito problema no serviço. Tô com muito problema em casa. Muita louça pra lavar. Sabe? E a pessoa sempre dando desculpa. E o ser de cruz de vocês, quando olha aquilo, já entra pra toquinha e já fica lá. Não quer nem saber. Então, não teve vucu-vucu. Não tá tendo vucu-vucu aqui já faz tempo. Tá? Vocês sempre me perguntam isso. E esse final de semana foi um vucu-vucu pensando em vocês. Tá? Mas, o quê? O que ele foi fazer? Deve ter ido lá pro banheiro. Tá, meus amores? Porque aqui não teve. Tá? Pensou muito. E quando pensa muito em vocês, vai lá, né? Fica lá três horas trancada no banheiro. Eita, Lele. Gratidão, 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 axé. Vamos lá? Antes de pegar aqui, deixa eu pegar runas pra vocês. Vamos ver as runas aqui. O que as runas falam? Duas runas, né? A briga. Falei que deu briga esse final de semana. Na aliança, ó. As runas não mentem, né, meus amores? Olha. Eita, eita, eita. Vamos lá, Santa Sara Kali. Anançar o que tá acontecendo aqui. Gratidão, gratidão. Vai ter finalização aqui entre eles? Virou tudo? Vamos lá? Vamos ver se vai ter finalização. Chicote. Uma traição. Uma química. Uma discórdia. Olha os pensamentos, ó. Em vocês, ó. O chicote me traz uma atração física, mas por outra pessoa. Os pensamentos aqui. O navio, a vontade de ir embora. O querer saber ali por que que foi embora, né? Porque o ser, a ser de cruz nem sabe. A casa. A montanha. E os trevos. A criança. O cão. E o sol. Totalmente imaturo esse casal. Tá? Muitas brigas. Muitos obstáculos entre eles, tá? Ó. Trazendo obstáculos. Olha aqui, ó. É ele que impõe esse obstáculo. Tá, meus amores? Que não adianta nada ela trazer a felicidade. Trazer. Querer transformar um relacionamento. Se o ser, a ser de cruz não gosta dela. Tá? Não gosta dele. Tá lá por quê, então? É porque alguma coisa essa ratazana, essa piolenta oferece. É alguma coisa que esse Zé Bostinho oferece pro ser, a ser de cruz tá lá. Porque é impossível. Muita briga entre eles. Olha aqui, ó. Confusão. Briga. Ele pensando em outra pessoa. Olha aqui, ó. O recomeço. Por que que eu tô aqui? Porque nem ele sabe por que que ele tá lá. Vocês sabem o que que é isso, meus amores? A imaturidade do ser, a ser de cruz de vocês. Quer ter tudo e todas na mão. Né? Quero ter uma ali, quero ter outra ali, quero ter outra ali. Só que na hora do vamos ver mesmo, o negócio não vai. Quem é que fez aqui? Acendeu uma velhinha. Você não precisa nem fazer nada. Acendeu uma velhinha. Vai lá, cala lá. Eu ofereço essa velhinha, tal, tal, tal. O negócio não subiu de jeito nenhum aqui. O negócio não subiu. Esse aqui, ó. Caô o cabecilho, meu pai. Se alguém fez alguma coisa aqui, essa pessoa aqui, ó. Tá se fofo também, tá? Porque o negócio não vai. E não vai com ela, não vai com as outras, não vai com ninguém, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Final de semana pensando num vucu-vucu com vocês aqui. Acho que ficou final de semana trancado lá no banheiro. Vamos lá? Letrinhas. Onze letrinhas. Nome, sobrenome. O apelido do Cera C de Cruz de vocês e de Ratazana, Piolete e Zé Bostinha. O rival e a rival. Letra D. Letra S. Letra T. Letra M. Letra A. E. E. J. Quer dizer, desculpem. P. Mais três. Letra I. U. E. Tá? Beijo, 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 meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Quem desses aqui, de vocês aqui, tá? Do Cera C de Cruz aqui de vocês, tem um problema no coração. Uma valha tá aqui falando pra mim. De um problema no coração aqui. Se essa pessoa aqui, já é uma, pra vocês verem como uma valha fala, né, meus amores? É uma pessoa que já tem um problema no coração aqui. Pode ser o Cera ou a Cera de Cruz de vocês, tá? Depois vocês deixem aí nos comentários que eu quero saber, tá? Gratidão, gratidão, Axé. De colocar aqui no cantinho. Vamos agora pro segundo montinho da Cigana do Oriente. Gratidão, Axé. Vamos lá. Vamos limpar aqui. Vem para as energias. Consegui pegar. Gratidão, gratidão. Sigam no montinho. Trago o Cera C de Cruz de vocês aqui pra mesa. E a rival, ô rival. E vamos saber o que que aconteceu esse final de semana lá na casa deles. Gratidão, 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 Axé. Vamos lá? Salve, salve, salve. Fale o nome dele, fale o nome dela. Fale o nome do rival e da rival também. Se você não sabe quem é rival, o rival só pensa que o Cera C de Cruz tá lá com alguém. E vamos saber o que que aconteceu esse final de semana com eles lá. Vamos lá? Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Axé. A xé. De alguém que vocês conhecem, tá? Que teve uma discussão lá por causa de vocês, tá? E ó, essa discussão foi por causa de vocês e alguém caiu fora. E a espiritualidade vai trazer isso pra vocês. Numa intuição, ou alguém da família, ou algum amigo, ou vocês vão ver em Instagram de amigos, isso daí. Vocês vão ficar sabendo de alguma coisa, tá? Que aconteceu lá esse final de semana. E a briga deu por causa de vocês, tá? Já vou avisando. Que tem vocês ali. Não importa se é homem, se é mulher, tá? Pra espiritualidade não tem gênero. Bom, gratidão, gratidão. Vamos lá? Energia do Cera C de Cruz de vocês. Vamos saber. Energia da Ratazana Piolenta e Zé Bochinha. Energia do Casalzinho lá. Não sei porquê, mas esse casalzinho aqui me traz trazendo. Sabe aqueles casalzinhos fake? Sei porquê, não. Sei porquê. Alguma coisa fizeram aí, mas estão separando. Final do ciclo. Não tem como. Alguém pode ter saído doente dessa relação? Sim. Sim, tá? Ó, energia do Cera C de Cruz de vocês. Energia da Ratazana Piolenta e Zé Bochinha. E energia do... Do Casal. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Energia da Ratazana Piolenta e Zé Bochinha. E Energia do Casal. Deve estar muito bem nesse final de semana, hein? Pra esses casalzinhos aqui, hein? Aqui eles podem ter brigado, não ter falado nada pra ninguém. Aí vocês vão descobrir tudo. Axé. Vamos lá? Indo com a correnteza. Energia do Cera C de Cruz de vocês. Indo com a correnteza. A orientação. Ó, falei que tem espiritualidade aqui no meio, ó. E a existência. Ele tá procurando um recomeço, ó. Sabe quando a pessoa vai levando com a barriga? Até uma hora que não dá mais? Que já viu que é final de ciclo. Não dá mais. E a Imperatriz. Eu preciso ir embora. Não tô feliz. Não quero mais. Essa é a energia do Cera C de Cruz de vocês. Vamos ver aqui a energia dela. A confiança. Energia do Zé Bochinha e da Ratazana Piolenta. O alvarento. E a ruptura. A Roda da Fortuna. Eu falei que as coisas não estão boas. Meus amores, aqui deu briga. Nessa briga, tá? Saiu o nome de vocês aqui. E o Cera C de Cruz de vocês. Não tô feliz. Tô caindo fora. Ele foi. Se embora. Olha a ruptura. Por mais que a Ratazana Piolenta aqui, ó. É a pegada a ele. Mas não deu certo. Ó, ela não tá bem. Quando a Roda da Fortuna me traz. Me traz uma pessoa com seus altos e baixos, tá? Uma hora tá bem. Outra hora não tá. Então, ela deve tá com um problema seríssimo emocional, tá? Então, teve uma briga esse final de semana. E o Cera C de Cruz de vocês, ó. Catou os porinhos de bunda e caiu fora. Vamos ver a energia do casal. A luta. A celebração. Olha ele indo atrás de vocês. E o rebelde. A primeira briga que deu. Esse final de semana. Porque ele já vem levando. Já vem aguentando. O Cera C de Cruz de vocês já vem aguentando. A primeira briga que deu. Que ele falou. A, B, C. O seu nome. Ele, ah, o quê? Eu vou ficar aguentando? Eu não. Tô infeliz mesmo. Eu vou cair fora. Ele caiu fora. E ó. O enforcado. Ele só tava. Sabe quando a pessoa tá esperando acontecer alguma coisa? A ponta do estopim. O negócio já estourar. Pronto. Acabou. Aconteceu isso aqui. Tá? Então aqui teve uma finalização aqui pra esse casal. Tá? Vocês vão ficar sabendo, hein? Vocês vão ficar sabendo. Vamos tirar duas runas? Misturar aqui. Caiu, ó. Caiu a briga, ó. E o olho, ó. Eu falei que essa pessoa não tá bem. A ratazana piolenta, o Zé Bostinho aqui, não está bem, tá? Não está bem. Vamos lá? Não está bem emocionalmente, tá, meus amores? A ratazana piolenta, o Zé Bostinho aqui, não está bem. Vamos ver o que a cigana do oriente fala pra gente. O anel. Os peixes. E os pássaros. Alguém foi embora mesmo. Tá voltando pra vocês, tá? As nuvens. Tá indo em direção a vocês. Os caminhos. A cruz. O caixão. Falei, finalização. As estrelas, ó. E a foice. Eita, espiritualidade. Fala! Fala! O coração. Teve uma ruptura aqui, ó. Ó. A foice, o anel e o sofrimento. Uma pessoa indo atrás de vocês. Demora pra vir atrás de vocês? Demora um pouco, porque a pessoa tá um pouco desequilibrada. Tá? Mas você já sabe que teve a ruptura lá. Tá? A Ratazana Piorentos e a Bostinha não está muito bem na cabeça. Tá, meus amores? Aqui totalmente, um estado emocional muito abalado, abalada. Tá? Ó. Os pensamentos. Mas ele catou a roupinha dele. Paninho de bunda dele. Colocou nas costas. Colocou em cima do cavalo. E ó. Se mandou. Perna pra tiquitiquero. E foi-se embora. Tava esperando isso, né? Já tava aguentando muito, né? Ratazana Piorentos e o Zé Bostinha. O Seracê de Cruz de vocês já tava aguentando muito. Nome e sobrenome, o apelido do Seracê de Cruz de vocês e Ratazana Piorentos e o Zé Bostinha. Vamos lá. Onze letras. Letra V. Letra V. Letra O. G. Q. Y. T. R. M. J. E. Beijo, meus amores. Amo vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Como minhas filhas falam, né? Ó os Dorameira aqui, ó. Beijo pros Dorameira aí, ó. Os Dorameira, né? Gratidão. É o que eu fiquei fazendo esse final de semana, meus amores. Rui, não assistindo Dorameira e Netflix, porque olha, enrolava nas cobertas, tá? Porque eu não consegui sair debaixo das cobertas, meus amores. Sinceramente, muita dor. Mas, graças a Deus, tô aqui com vocês, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês colocam aí pra mim quem é Dorameira que eu quero saber, tá? Aceito também opiniões aí no canal também, tá? De Dorameira e Netflix, tá bom, meus amores? Adoro, amo. Gratidão, 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 espiritualidade. Se você chegou aqui agora, aproveita, se inscreva no canal. Aperta o sininho de notificação e deixe um gostei aí pra gente. Pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Muitos de vocês estão reclamando que o YouTube não está entregando, né? As notificações. Então, eu peço a vocês que entrem no canal todos os dias aqui pra saber se tem vídeos aqui pra vocês, tá bom? Se eu não trago vídeo aqui, vai acontecer alguma coisa, tá, meus amores? Mas, caso vocês queiram uma consulta somente com a energia de vocês, é só me chamar pro WhatsApp. Uma pergunta, 20 reais, tá? E 10 perguntas, quase uma hora de jogo, também saem em promoção, tá bom? Trabalho. Quebra de orgulho, de Exu do Lodo, tá? Inscrições abertas. Adoçamento, inscrições abertas, tá? É só vocês me chamarem pelo WhatsApp, tá, meus amores? Limpeza espiritual, aberturas de caminho também, com o Naval e seu Zé Pinintra. Tá tudo a agenda aberta pra vocês aí, tá bom? Beijos, meus amores. Axé, fiquem com Deus. Gratidão. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.